6 horas e 50 minutos. Notícia importante para quem está fazendo as contas aí para comprar os produtos da ceia de Natal. Tem que economizar, pesquisar bastante, hein Anderson? Não está fácil não. Ô Henrique Ramos, bom dia para você. Me conta aí, Procon fez um levantamento? Como é que está essa questão dos preços em relação ao Natal 2017 para 2018? Bom dia. Bom dia para você Anderson, para a Suelen também, para todo mundo que nos acompanha. E a gente vai falar daqui a pouquinho sobre uma pesquisa de preços feita aí pelo Procon, que mostrou que tem produtos aí da ceia de Natal variando até mais de 500%. A gente fala ao vivo agora da região da 44. Vou pedir para o Otávio Rodrigues mostrar aqui para a gente. Nós chegamos por volta das 6 horas da manhã. Já não estava muito fácil achar a vaga de estacionamento aqui não, viu? O pessoal bem agitado já procurando roupa, procurando presente. Pessoal, muita gente fazendo compras, logistas aqui preparados, anunciando as ofertas daquele jeito bem característico para atrair realmente o cliente. E isso tem um motivo comprovado por pesquisa, viu? A maior parte dos consumidores estão pensando em usar essa segunda parcela do 13º, que deve cair amanhã na conta de todo mundo para comprar presentes. É o que a gente vai ver agora na reportagem. A segunda parcela só vai ser depositada dia 20, mas tem gente que já comprometeu todo o 13º. Já gastei. Já gastou o 13º? Já, já gastei. O quê? Presente? Presente. O comércio vive a euforia das compras de Natal. Shopping lotado com gente garantindo o presente. Valéria levou o filho para escolher o dele. O MoneyCraft. Por causa que eu estou querendo completar a minha coleção. A gente planejou antes, economizou para pagar a vista. A Câmara de Dirigentes Logistas fez uma pesquisa sobre a situação financeira dos goianos, para saber o que eles pretendem fazer com o 13º salário. De cada 10 pessoas, 6 estão endividadas e a metade delas pretende pagar as contas com esse dinheiro. A gente está saudando as dívidas com o 13º. É o primeiro passo. Para começar o ano já no azul, é difícil, mas a gente tenta. 4 entre 10 pessoas pretendem gastar o 13º com presentes e viagens. Geralmente é esse o caminho. Saudam-se as dívidas com o 13º, fazem-se novas dívidas a partir daí. A pesquisa também apontou uma tendência. As pessoas vão gastar menos no Natal. O presentão foi comprado lá atrás, na Black Friday. E o dinheiro está mais curto. Para muita gente, o Papai Noel esse ano vai chegar com um presentinho. Obrigado. Ainda de acordo com a pesquisa, o valor médio gasto será de R$ 123,00. Nem que seja uma lembrancinha, a ideia é não deixar passar em branco. Os filhos, a mãe e o pai. Vamos comprar presente para a família, para a esposa. Pois é, e essa troca de presente sempre é regada com uma ceia muito rica, que geralmente as famílias fazem, né? E pensando nisso, o Procon fez uma pesquisa aí em 12 supermercados daqui de Goiânia para ver como é que está o valor, a variação dos itens da ceia de Natal. Esses itens mais tradicionais, o Gleidson Tomás, que é do Procon Goiás, está aqui do meu lado. Participou dessa pesquisa, o Gleidson? Bom dia para você. Vamos contar para o pessoal aí. Tem variação de mais de 500%, por exemplo, nas frutas. Essa foi a maior variação encontrada nesse ano, né? Bom dia, bom dia, Henrique. Bom dia a todos. Exatamente, essa variação foi no limão, de 568%. O limão nós encontramos de R$ 0,89 em um local até R$ 5,95 em outro. Para a gente ter uma ideia com relação ao panetone, o mesmo panetone, nós encontramos de R$ 10,90 em um local até R$ 29,90 em outro. Nesse caso, a variação foi de 174%, ou seja, no mesmo local que se compra um panetone, o consumidor pode comprar três. Então, por isso, a pesquisa de preço é muito importante. E com relação aos preços praticados no ano passado e no ano de agora, o que o Procon registrou foi um aumento pequeno nas frutas de 3,77%. Teve redução em algum item? Sim, teve redução nos panetones. A redução nos panetones foi de 3,49%. O mesmo panetone que no ano passado custava R$ 15,17, está custando R$ 11,90. Então, o consumidor pode bater perna, pode pesquisar, sim, que ele vai economizar de fato. Você estava comentando comigo agora, o Gleidson, que principalmente na questão das frutas, às vezes consegue encontrar um preço menor em liquidações, ofertas especiais, que alguns supermercados escolhem, por exemplo, é a quarta do hortifruti, né? Isso também é válido para o consumidor, né? Sim, e é normal essa variação, porque justamente existem essas promoções de hortifruti. Pode ser que o Procon visite um estabelecimento no dia de promoção e outro sem dia de promoção. Então, é natural, mas é muito importante que o consumidor fique atento, que nós já mostramos aqui, inclusive no Bom Dia Goiás e em outras ocasiões, que no dia de promoção essas empresas costumam aumentar aqueles produtos que não estão anunciados. Então, tendo cuidado, ele pode ter uma economia de até 80% na compra desses produtos, é claro. Vocês pesquisaram quantos itens? Foram 119 itens em 12 estabelecimentos da capital e o consumidor pode, sim, fazer a pesquisa de empresas. E, é claro, ele tem que ficar preocupado com o orçamento. Então, o que o Procon aconselha? É fazer uma listinha dos produtos, colocando em primeiro local aqueles itens que não podem faltar na ceia e, em seguida, aqueles itens que poderiam ser cortados e definir o valor previamente a ser gasto. Com isso, à medida que o consumidor vai colocando os produtos no carrinho, ele já sabe quanto que ainda sobra do valor estipulado para comprar os produtos que poderiam ser cortados. Dessa forma, Henrique, ele não vai nem comprometer a qualidade da ceia e nem comprometer a saúde do bolso também. Cleiton, obrigado pela sua participação e pela pesquisa também. E, olha só, você que ficou interessado aí nessa lista, lá em casa mesmo, a gente vai fazer e está tentando economizar. Eu sei que você que está acompanhando a gente também, são mais de 100 itens. E essa pesquisa está completa na nossa página, que é o g1.com.br, barra Goiás, Anderson e Swellen. Todo mundo pode acessar lá, acompanhar certinho, de pertinho, esses preços para fazer uma ceia gostosa, farturenta, mas barata também, né? Com certeza, Henrique, obrigado pela participação. Vou pedir o Otávio para mostrar a 44 ali para a gente. É o seguinte, você que está acordando agora, está ainda abrindo o olho, meio sonolento, aí você, ah, liga a televisão e vê essa imagem que nós estamos mostrando agora, fala assim, nós gravaram isso aonde não é gravado, é ao vivo, não deu nem... 6h57 da manhã. 7h da manhã e a 44 é isso, viu? Desse jeitinho, espera daqui a pouco. Obrigado, Otávio.